Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje vamos continuar no tema de álgebra booleana e vamos falar sobre os postulados e identidades da álgebra booleana. Bom, esses postulados estão ligados à nossa necessidade de simplificação de circuitos lógicos. Até agora a gente trabalhou com os circuitos lógicos sem nos preocuparmos com a simplificação. Na prática, porém, esses circuitos obtidos de determinados problemas geralmente admitem simplificação. Para tal, é preciso fazer um breve estudo da álgebra de boole, pois através de seus postulados, propriedades, teoremas fundamentais e identidades, efetuamos as mencionadas simplificações. Então, nós temos aqui do lado direito na figura dois circuitos equivalentes. Um circuito com uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas lógicas. As duas portas norte, oito portas lógicas. Ele tem o mesmo efeito do circuito abaixo que tem apenas duas portas lógicas. Então, a simplificação do circuito é muito importante, principalmente para o barateamento do projeto. Nós temos aqui alguns exemplos de custo de uma porta lógica, de um CI. na hora de você fazer o seu projetinho em casa, brincando um pouco com portas lógicas, ou com algum sistema fazendo a sua prototipagem. As portas lógicas têm um determinado custo. Então, a gente tem aí uma porta lógica AND, que está custando R$ 4,90. Em outro site custa R$ 2,19. Em outro site, R$ 2,35. Dentro de um circuito lógico desse, nós temos algumas portas lógicas. Aí depende do modelo e pelo datasheet nós vamos verificar. Nessa daqui, por exemplo, a 74HC21, nós temos duas portas AND de quatro entradas neste circuito. Então, cada um desses circuitos difere um pouquinho. Esse aqui é o HC08, é uma AND com quatro portas AND, se não me engano. Então, você tem vários tipos de portas lógicas que você pode adquirir em uma loja dessas de componentes eletrônicos e montar o seu projeto, o seu protótipo. E a simplificação é muito importante para reduzir. Quanto menos portas lógicas utilizar, mais barato o projeto, melhor o desenvolvimento do seu protótipo, do seu produto que você queira fazer com circuitos integrados. Então, vamos começar falando da identidade da complementação. Os postulados da complementação, a gente aprendeu já na outra aula sobre porta lógica nótica, uma porta invençora. Então, nós temos aqui a tabela verdade da porta nótica. Sabemos que se A é 1, não A é 0. E se A vale 0, não A vale 1. Muito bem. Então, através dos postulados da complementação, nós sabemos que se A vale 0, não A vale 1. Se A vale 1, não A vale 0. A partir disso, nós podemos chegar à identidade da complementação, descobrindo que não, não A é igual a A. Porque se A vale 1, não A vale 0. Se não A vale 0, não, não A vale 1. Então, dessa forma, não, não A é igual a A. Uma dupla negação é uma afirmação através da identidade da complementação. Então, essa é uma das primeiras identidades que a gente aprende, sabendo, então, se A vale 1, não A vale 0. Não A vale 0, não, não A vale 1. E, com isso, temos a nossa primeira identidade. A segunda identidade que nós vamos aprender é a identidade da adição. Os postulados da adição nós também já aprendemos na aula anterior sobre porta lógica. Então, essa daqui é uma porta lógica O. Então, a identidade da adição é implementada pela porta lógica O, onde nós aprendemos que 0 ou 0 é igual a 0, 0 ou 1 é igual a 1, 1 ou 0 é igual a 1, e 1 ou 1 é igual a 1. Então, nós temos aqui os postulados da adição que são implementados na porta lógica O. Uma vez que sabemos dos postulados da adição, vamos chegar à identidade da adição através de algumas deduções básicas. Então, o primeiro delas, da identidade da adição, nós sabemos que A ou 0 é igual a A. Uma vez que A vale 0, então, pelo postulado da adição, nós temos que 0 ou 0 é igual a 0. E A valendo 1, nós temos 1 ou 0, que é igual a 1. Então, dessa forma, o resultado vai ser sempre o valor de A, independente do segundo valor sendo 0. Então, dessa forma, sabemos que A ou 0 é igual a A. O próximo, a identidade da adição é que se A ou 1 é igual, o resultado sempre será 1. Então, se A vale 0, nós temos 0 ou 1, a saída vai ser 1. Se A vale 1, 1 ou 0 vale 1. Então, independente do valor de A, aqui, se o segundo item for 1, a saída será 1. Então, A ou 1 é igual a 1. Muito bem. Continuando. Se A ou A, nós temos que A ou A é igual a A. A valendo 0, 0 ou 0 é 0. A valendo 1, 1 ou 1 é igual a 1. Então, o valor de A, A ou A, a identidade da adição, o resultado é A. E a última identidade da adição, nós temos que A ou não A é igual a 1. Então, A vale 0, não A vale 1, 0 ou 1, o resultado é 1. A vale 1, não A vale 0, 1 ou 0, o resultado é igual a 1. Então, nós temos que A ou não A, o resultado será igual a 1. Então, nós temos aí as identidades da adição, as quatro possibilidades da identidade da adição. Vamos agora para a identidade da multiplicação. Os postulados da multiplicação, a gente aprendeu também na outra aula. Tabela verdade, porta END, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1, a saída é 1. Então, postulados da multiplicação, vamos passar as identidades da multiplicação. Dessa forma, nós sabemos que A e 0, o resultado sempre será 0, porque se o A vale 0, 0 e 0 é 0, se o A vale 1, 1 e 0, a saída é 0. Dessa forma, A e 0 é igual a 0, independente do valor de A. A e 1, o resultado é igual a A. A igual a 0, 0 e 1, 0. A igual a 1, 1 e 1, 1. Os resultados são sempre iguais o valor de A. Então, se A e 1, o resultado é igual a A. Próximo, identidade da multiplicação, A e A, a saída é igual a A. Se A vale 0, 0 e 0, a saída é 0. Se A vale 1, 1 e 1, a saída é 1. Então, a saída também sempre será igual o valor de A. Dessa forma, A e A, a saída é igual a A. Por fim, a identidade da multiplicação, A e não A é igual a 0. Se A vale 0, logo, não A vale 1, 0 e 1, o resultado é 0. A valendo 1, não A vale 0. 1 e 0, a saída é 0. Então, A e não A, a saída é 0. Então, aprendemos as três identidades da álgebra boleana. Identidade da complementação, onde não, não A é igual a A. A identidade da adição, onde A ou 0 é A, A ou 1 é 1, A ou A é A, A ou não A, a saída também é 1. E a identidade da multiplicação, onde A e 0, a saída é 0. A e 1, a saída é A. A e A, a saída é A. A e não A, a saída é 0. Uma vez que aprendemos as identidades, a complementação da adição e da multiplicação, nós já podemos começar a reduzir alguns circuitos. Vamos pegar esse circuito como exemplo, transformar do circuito para expressão, já vimos em outra aula também, é importante que você tenha revisto as outras aulas. e vamos então identificando as portas do nosso circuito. A primeira porta NOT, vamos marcar ali como 1, a segunda porta NOT, vamos marcar como 2, temos uma porta AND, marcar como 3, uma porta OR, marcamos como 4, outra porta OR 5, outra porta AND 6, outra porta OR 7, outra porta OR 8. Muito bem, então identificamos todas as portas lógicas, vamos começar a tirar a expressão desse circuito. Então, a porta, o valor de 1 é uma negação de A, o A está entrando em uma porta NOT, então 1 é não A. O 2 é uma negação novamente, então o 2 está negando a nossa identificada aqui como 1, então 2 é igual não 1. 3, 3 está entrando a saída de A de 2 e a saída de A. Então, nós temos que, na porta 3, temos A e 2. Na porta 4, nós temos 2 novamente, descendo aqui no circuito, ou A. Então, A está entrando junto com a saída, a porta identificada como 2. 5, nós temos 2 ou 3, está entrando a saída de 3 aqui e a saída do 2. 6, 4 e 1. Está entrando aqui a saída da porta, identificamos como 1. 4 e 1. 7, nós temos aqui a porta 1 também entrando, ou a saída da porta 6. Então, aqui é 1 ou 6. Por fim, a porta identificada como 8, recebe a saída da porta 5, 5 ou a saída da porta 7. Então, fica 5 ou 7. Muito bem, uma vez já identificamos todas as partes do nosso circuito, vamos começar a montar a expressão. Para montarmos a expressão, sabemos que a saída recebe a porta 8. Então, S é igual a 8, e vamos começar a substituir. 8 é igual a 5 ou 7. 7, vamos substituir por 1 ou 6. 6, vamos substituir por 4 e 1. 5, vamos substituir por 2 ou 3. 4, vamos substituir por 2 ou A. 3, vamos substituir por A e 2. 2, temos vários 2 aqui na fórmula, vamos substituir por não 1. E por fim, onde tem 1, vamos substituir por não A. Então, chegamos ao circuito, a expressão referente ao circuito que recebemos. Essa é igual, não, não A, ou A e não, não A, ou A, ou não A, perdão, ou não, não A, ou A e não A. Essa é a expressão de saída daquele circuito que recebemos. Agora, vamos começar a reduzir circuito. Através da identidade da complementação, sabemos que não, não A é igual a A. Então, nós temos aqui três casos na expressão, que é o não, não A, não, não A e não, não A, vamos substituir por A. Então, nós temos aqui o A ou, A e A, ou não A, ou A, ou A e não A. Muito bem. Vamos agora para a identidade da adição. Então, nós temos aqui o A ou A. A ou A, a saída é igual a A. Então, podemos substituir A ou A por A. Foi reduzindo a nossa expressão. A ou A e A, ou não A, ou A e não A. Próxima, identidade da multiplicação. Nós temos aqui A e A e A e A e não A. Substituindo, nós temos A e não A vale zero, passa a valer zero, A e A valendo A. Continuando, nós temos ainda a identidade da adição e vamos começar a diminuir ainda mais o nosso circuito. Nós temos aqui não A ou zero. Então, nós temos aqui A ou zero equivale a A e é importante que você atente a esse detalhe. A identidade da adição diz que A ou zero é igual a A. Este A pode ser qualquer termo, certo? Ele pode ser um termo composto, ele pode ser também um termo que está negado. Então, o que significa na identidade da adição que A ou zero é igual a A, significa que qualquer termo ou zero equivale a este termo. Então, no caso que nós temos aqui não A ou zero, a saída significa não A, que é o termo original que a gente está operando aqui na identidade da adição. Então, não A ou zero, pela identidade da adição que A ou zero é igual a A, fica não A, permanece essa negação. Agora, nós vamos para A ou não A. A ou não A, nós temos 1. Então, A ou não A vale 1 pela identidade da adição. E A ou 1, a saída também é 1. Então, nós conseguimos reduzir todo aquele circuito sabendo que a saída vai ser sempre verdadeira. Sempre a saída daquele circuito será verdadeira. Então, nós reduzimos este circuito complexo para este pequeno circuito, que sabemos que a saída é verdadeira. Para representar a saída verdadeira, nós podemos usar o A ou não A. Então, nós temos um não A e uma porta O aqui. ou se nós tivéssemos sempre uma saída verdadeira, poderíamos ligar a saída, o valor do 1 direto na saída. A saída desse circuito sempre será verdadeira. Vamos ver no simulador. Como é que fica? Aqui nós temos, então, o circuito acima. A valendo 0, a saída vale 1. No circuito que nós reduzimos, também vale 1. Se A vale 1, a saída também será 1. Então, neste caso, todas essas portas aqui são substituídas por uma única porta O, recebendo a entrada de A e uma entrada da negação de A, que a saída será sempre verdadeira. Então, é isso, pessoal. Aprendemos algumas identidades hoje da complementação, da adição e da multiplicação. E nas próximas aulas vamos ver os postulados. As referências são do livro do Idoeta e Capuano, Elementos de Eletrônica Digital. Bons estudos e até a próxima.